Eu não me abalo, nesse faço o que quiser, mas vê se tira o seu pé de riva do meu calo, senão eu lhe faço um galo nesse quengo de Guiné. E começa o bombardeio, canelada, bufetão, xingamento, nome feio, tudo vira em confusão, no meio da briga um grita, laiga, solta, solta, laiga, socorro, roubaram minha marmita, pega o ladrão, Chico. Chico, Chico vai, Chico vem, Chico chega na estação, Chico chega sem feijão, Chico é a sirene do patrão, e Chico que está atrasado vai ter o ponto cortado, no fim do mês o ordenado não vai dar nem para o feijão. Deixa eu trazer agora o Paulinho de Olímpio, cadê o Paulinho de Olímpio? Então vamos lá, vamos lá o nosso tempo aqui, a gente tem que ter todo mundo no microfone. Aliás, eu estava escutando essa coisa tão bonita, e eu quero falar um problema também, falando um pouco do Nordeste, porque hoje eu escutei uma coisa absurda, um cabra dizendo que tinha que acabar com o Nordeste, para o Brasil, foi esse, olha isso, então eu vou mandar um recado para esse imbecil, manda, que falou o absurdo desse, né? Calma, Pat. Tu és flor de azaleia no verão, eu sou anjo em figura de menino, sou o perro do gado no curral, sou a estrela do mestre vitalino, sou a rima que nasce de um poema, despertando meu sono matutino. Eu sou o vento que sopra em meio de agosto, tu és pétalas de rosas no domingo, sou o cisne num lago cristalino, sou a chuva que cai molhando o chão, mata verde e florindo no sertão, passarinho que aprendeu a voar sozinho, eu sou a curva da estrada, eu sou o caminho, eu sou o arco, sou a flecha e sou o arcão. Sou o canto que vem lá do sertão, exaltando o povo nordestino. Sou discípulo de Antônio Conselheiro e sou neto sobrinho de Lampião. Enfrentei fome seca no sertão, bebi água salobra de barreiro e hoje eu sei o quanto o povo brasileiro é guerreiro, é forte e é irmão e que vive o Nordeste. Alô, beleza! Gente, o Dedé, tá a turma toda aqui, nós vamos ter daqui a pouquinho um boletim da Olimpíada, nós vamos ter mais meia hora para prosseguir, né? Então vamos colocar todo mundo aqui. Apresenta de novo o pessoal que está conosco aqui, Dedé, e claro, é importante dizer que está tudo aqui no improviso, né? Isso é que é gostoso, né, Dedé? É porque a nossa trajetória, a estrada nos leva a isso. Acaba de chegar aqui agora o Vitor Batista, outro violeiro, aliás, grande violeiro, pesquisador da cultura popular também, está na frente de um projeto muito importante, que é o projeto Dandot, tributo ao grande mestre Décio Marques, que abre as portas para muitos artistas. Então está chegando aqui, ao seu lado já tem o Vitelli, Paulinho de Olinda, o Israel do Gama Cidadão filmando, o Joaquim do Arretadinho, e o site de notícias importantes também, Joaquim Dantas, cadê mais aqui a nossa produção maravilhosa, que está aí nos ajudando bastante, com o pai do Anselmo, com os seus Carlos Matuto, aí o Jair Mendonça, que também é fundador da Banca de Poetas, mas não é preto, foi diretor de cultura do Gama, está conosco também na vida, na estrada, o tempo todo, meu amigo Jair Mozart, Noelia Ribeiro, aqui do nosso lado, o Chico Nogueira ali, o Lucas também, que é o outro jornalista, trabalha no entorno, está aqui uma grande comitiva, né, assaltando o estudo da Rádio Nacional. Legal, então... Jair Mendonça... Nós vamos continuar assaltando, agora nós vamos tomar aquele cafezinho. Nós devemos saltar agora, né. Isso, nós vamos ter esse compromisso, mas daqui a pouquinho a gente volta, que prepare e vir, mas não é preto, para você mostrar para nós aqui, também o Jair Mendonça, a turma toda que ainda não chegou, vai chegar daqui a pouquinho. Estou esperando. Então espera só um pouquinho mais. Espera aqui, né, esperito, né. Isso, isso. Vamos lá, Rafael, vamos lá. Jair Mendonça, Jair Mendonça, Jair Mendonça. É maravilhoso trazer uma alegria para a banda do meu coeta. Com a minha que tem mais ou não? É bonita demais. Deixa eu ver aqui, com o Viteli. Como é que a gente pode explicar essa mistura? Na realidade, essa aqui é a prova de que o DF não é apenas uma ilha cercada de... Na realidade, é o plano piloto que é uma ilha cercada de satélites perigosos, culturalmente, de todos os lados. Essa mistura aqui é o que ferve em todas as satélites, cada satélite com sua identidade cultural própria, e que você pensa que é uma coisa só, nada. Aqui está todo mundo, aqui tem Taguatinga, tem Paranoá, tem Gama, é... Planaltina. Planaltina, está aqui Planaltina. Plano piloto, como é ele. Então a questão aqui é esse Caldeirão, que é o Distrito Federal. E você teve a sorte e também nos deu o privilégio de estar participando... O privilégio é nosso. Não, participando do seu programa, quando chama, através de uma entrevista minha de Dedé aqui, e a gente prometeu dar esse Caldeirão aí, e podemos trazer muito mais, porque o DF não é aquilo que aparece na TV, né? Porque a periferia não se cala, grita, reclama. É, 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 é... O Jairo Mendonça, que... Daqui a pouquinho vem o rito. Exatamente. O Jairo Mendonça, que também é parceiro, fundador da Banca de Poetas, é parceiro de Paulinho de Olinda. Essa canção é de vocês dois? É, pode ser. São tantas, né, Jair? São tantas. Jairim é um amor de pessoa, uma pessoa que está com a Banca de Poetas desde sempre, é um amigo muito querido da Dugama, é professor também, militante, né, da proposta de uma política cultural diferente. Então ele é parceiro do Paulinho de Olinda nessa canção. Canta pra nós, Jairim. Então vamos nessa, né, sem maiores delongas, né, pra ver se... Dá tempo. Contemplar todo mundo, né. É um grande prazer, né, já estive aqui em outros momentos com o Paulinho de Olinda pra divulgar o projeto Paulinho de Olinda nos cantos, né, que é recentemente nós apresentamos pelas feiras de Brasília e a Banca de Poetas é isso, né, essa experiência aí e diz muito dessa amálgama, dessa mistura que é Brasília, né, esse caldeirão cultural aí que o Vitelli se referiu, né. Nossa canção chama-se A Voz do Criador, né, tá no meu disco Pentagrama da Vida que eu estou produzindo, já está sendo produzido pelo maestro Marcos Farias e estamos aí tentando terminar. Vamos lá, né. Enquanto isso... Eu sou o sol, sou o trilho das estradas, sou as plantas clamando chuvas no verão, eu sou o canário, a voante em disparada, um fio d'água que sacia o ribeirão, sou o canto triste de um pássaro brejeiro, sou o ranger das porteiras, sou resina, sou madeira, eu sou o chão, sou a mão no cabo da roçadeira, o arado, a terra e a plantação, eu sou o céu, sou o céu e a lua prateada, fruto orvalhada, que floriu no sertão, sou o tudo isso, sou o sino da igreja, a orquestra que entoa uma canção, sou o cantoria, sou a voz, do cantador, um lavrador que resiste à rejeição, sou o tudo isso, sou a voz do criador, amor e dor que resiste à rejeição. Sou a mão no cabo da roçadeira, o arado, a terra e a plantação, eu sou o céu e a lua prateada, fruto orvalhada, fruto orvalhada, que floriu no sertão, sou o tudo isso, sou o sino da igreja, a orquestra, a orquestra que entoa uma canção, sou o cantoria, sou a voz do cantador, amor e dor que resiste à rejeição, sou tudo isso, sou o projector, amor e dor que resiste à rejeição, sou o cantora, amor e dor que resiste à rejeição, Ah, tá do outro lado. Vamos fazer o serviço também. Vamos nos preparar aqui para, quando formos fechar aqui o revista, alguém toque em uma aí que todo mundo cante. Então, quem tiver aí toca todo mundo, canta todo mundo, vocês vão se saindo por aí. A ciranda do Mambém Brincante, que o Vitor conhece, é violheiro também. E a turma toda sabe cantar com a ciranda. Chico Nogueira vai puxar para nós aqui. Não é para a gente encerrar, mas para abrir a próxima temporada. Isso falou certo, certíssimo. Ô Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa manhã de sábado, né? Fazendo essa cantoria, essas poesias e também as nossas entranhas, né? Que a gente tem que colocar para fora, né? Bacana. Então coloca para fora. É o Vitor Batista. Vou fazer aqui a música chamada Serra dos Perineus, que é a serra que cerca a cidade onde eu moro, que é Pirenópolis. Opa! Então tem as suas belezas, mas também tem as suas entranhas. Que é assim. Ao pé da serra reverencio sua beleza, quando vejo a natureza abrigando tantas nascentes. Um vale dourado e um morro do Cabirudo, preservado dos abusos dos que pensam diferente. Naquela serra que quer sua harmonia, alimenta grandes bacias Tocantins e Paraná. Serra dos Perineus. Serra dos Perineus, com a sua companhia, passa a olhar de noite e dia, sua beleza eterniza. Serra dos Perineus. Serra dos Perineus. Serra dos Perineus. E nas calçadas, suas pedras viram beleza. E extraídas com avareza, vida de homens por outros lucros. Pensem nos netos, que o futuro está chegando e a serra se acabando. Qual exemplo vamos deixar? Naquela serra que quer sua harmonia, alimenta grandes bacias Tocantins e Paraná. Serra dos Perineus. Serra dos Perineus, com a sua companhia, passa a olhar de noite e dia, sua beleza eterniza. Serra dos Perineus. Pena! Legal! Ô, Dedé, vamos fazer o seguinte. Enquanto a Nélia nos traz mais um poema pro pessoal ir se ajeitando aqui, nós vamos agora todo mundo cantar, todo mundo tocar pra gente abrir com chave de ouro essa nossa parceria. Exatamente. Enquanto o pessoal se ajeita Traz para a Noelia Noelia Ribeira, nossa professora Nos traz mais um poema De minha cidade Tem vento do norte, do sul, centro-oeste Brasília de morte, de vida, de céu Cidade, me empresta O tédio e o mel que teu plano veste Cidade de lei, de quadra, de rei De gente abafada e luz apagada Brasília, um gole Me dá mais um gole da tua poesia Que está no silêncio dos bares de um dia Obrigada Dede, você também quer ouvir uma sua também Vamos lá, um poema Eu poderia falar um poema de Paulinho, de Naya? Vamos lá, você é que manda Porque a Noelia que me linkou Você lembra de Paulinho que tocava com o Renatinha? Aquele negão imenso, percussionista? Tem 30 anos que eu não vejo Paulinho Mas o poema dele nunca saiu da minha cabeça É, Paulão, Paulinho Casado com a Regina, pai de Naya Naya tinha dois aninhos quando a gente se viu pela última vez Eu continuo pensando em Naya como criança E esse poema diz o seguinte Cigarra, me empreste o seu canto para alegrar o meu príncipe Me cante um bul que tenha todas as cores Que passe por cima de paus e pedras Que seja a razão de uma beleza Em troca, eu te dou como prenda A conquista, enquanto aprenda o instrumento Esse poema é de Paulinho de Naya Paulinho de Naya, porque ele é pai de Naya, né? Bom, gente, posso agradecer os nossos parceiros O primeiro time Olha, esse projeto que nós estamos fazendo Essa combinância da banca de poetas É o resultado de um projeto que foi aprovado pelo FAC E nós fizemos seis cidades Cidade estrutural Lá tem poetas importantes também Lá Aristóteles Um poeta muito importante da estrutural Depois nós fomos para o Itapuã Depois nós fomos para o Vajão Ficamos na Feira do Livro Fizemos Ceilândia e fizemos Gama também Onde tivemos a oportunidade de conviver com muitas pessoas E você sabia que tem uma outra força Que manda mais do que às vezes o governador? É mesmo? É a força da segurança O pessoal das terceirizadas Aqueles rapazes de roupa escura Tem uns que ajudam muito E tem uns que atrapalham É, mas aqueles da Ceilândia ajudaram muito Tem muita gente O pessoal do Gama também Da segurança lá do Gama Tá apoiando a gente, tá ajudando bastante E mandar um abraço então Para o pessoal da Secretaria de Segurança Pública Para o pessoal da Secretaria da Criança Lá da Uama, do Gama Que tá nos apoiando bastante Que recebeu a Banca de Poetas E agora aqui a Rádio Nacional Com esse abraço fraterno Trazendo essa oportunidade Para todo o pessoal da Banca de Poetas E aí posso mandar um recadinho Para os prefeitos que estão nos ouvindo? Já vou convidar Convidar a Banca de Poetas Não é com o Barencel Para a gente contar nossos casos lá nas prefeituras Aproveitar que o Vitor tá aqui Então manda um recado para o prefeito de Pirinópolis Para convidar a Banca de Poetas Vai ter esse programa maravilhoso da Rádio Nacional Para estar conosco lá Para transmitir ao vivo Tá certo Fala Noelia A Noelia também quer dar um recado Não, eu não sei se todos concordam Mas eu queria dedicar essa ciranda Ao Anderli Que é um grande compositor brasileiro Que nos dispõe ontem Prematuramente Então vamos dedicar isso aí Vamos sim É maravilhoso Muito bem, bem lembrado Noelia Bom, vamos lá O Chico Nogueira O Mané Preto O pessoal da Viola Vamos juntar Vamos lá também Vitor Vamos lá E todo mundo cantando Vem pra gente ir O Chico Nogueira Puxando aqui a nossa ciranda Costumeira De ensinamento Vamos lá Eu vou começar com uma ciranda Que por paradoxal que possa parecer Dizer isso Ela foi feita na Argentina Eu tenho tantos irmãos Que não nos posso contar Em um grande Em um vale Em uma montanha Em uma pampa E em um mar Eu tenho tantos irmãos que não nos posso contar Que somos tantos irmãos Que somos tantos irmãos Que somos tantos irmãos Vamos lá O cirandeiro O cirandeiro A pedra do seu anel brinda mais do que o sol O cirandeiro 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 A pedra do seu anel brinda mais do que o sol Sou rosa Sou rosa vermelha Meu bem-querer Beija-flor Sou tua rosa E de amar-te até morrer Sou rosa vermelha Meu bem-querer Beija-flor Sou tua rosa E de amar-te até morrer Foi com desejo Amar Dançar ciranda Perpetuar O ofício dos nossos pais Noite bonita Cirandeiro Na praia Bonito dia Jandadeiro Em alto mar Cedo aprendi Primeira bela lição A ciranda é alivinha Vamos juntos Dar as mãos Dar as mãos Um encanto bem sutil Passo a passo Boa gente Vamos ciranda Brasil Sou rosa vermelha Meu bem-querer Beija-flor Sou tua rosa E de amar-te até morrer Rosa vermelha Meu bem-querer Beija-flor Sou tua rosa E de amar-te até morrer 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 Viva Vanderlin Viva Vanderlin Viva Vanderlin Nós estamos começando Nós estamos começando Essa proposta E com toda a certeza Já deu certo Já é o segundo sarau Nacional Banca de Poetas Você gosta do nome? Pode ser? O sarau nacional AM Rádio Nacional Para o Brasil inteiro Fechou? Fechou Fechou não Abriu Abriu Gente eu só tenho que agradecer A todos vocês Deixa eu deixar aqui Você que abriu O nosso Viteli E fecha também Em nome de todos De todas Aqui presentes Viteli Vou agradecer a você Por nos dar essa oportunidade Walter Lima E isso é a mostra Uma pequena amostra Do que se faz Dentro do Distrito Federal A gente não trabalha Com unidade A gente trabalha no todo No coletivo Valorizando O que nós temos De melhor dentro do DF Que muitas das vezes Não é conhecido Pela massa Pela mídia As vezes reclamam Que na periferia Não tem música Olha aí a periferia Com música Não tem teatro Olha aí Como não tem O Mamulengo Rodando lá O H2O Com a peça maravilhosa Acontecendo Estreando hoje Recanto a Demas Recanto a Demas E temos também Outras acontecendo Como Marília Abreu Lá no Samambaia Com teatro Essa é uma reportagem Do Correio Brasiliense Então a gente Está sempre fervendo Fazendo o que é de melhor Dentro do Distrito Federal Agradecer a você Mais uma vez A produtora ali A Rádio Nacional A todos os presentes Mais uma vez Obrigado Ouvintes Se deres chance A gente mostra muito mais O Terec Tchere ali A produtora O Rafael Tomaz Aqui também Do suporte Muito legal Tem muita gente A Fabiana Pérez Trabalhando no sábado Nós batemos o cartão No sábado e no domingo A gente faz isso Então vamos bater uma Uma cláusula Para o programa Walter Lima A Brutora 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 É isso aí Lá vamos mesmo Nós temos um produto Para mostrar Gratidão Gente Um beijo no coração De todos Muito obrigado Obrigado A Brutora A Brutora Será muito boa Obrigado Mostrar para quem Gere o estado Que é a literatura Agrega Viu Aqui você tem músico Bailarino Ator de teatro Boneco Tem gente do teatro Contador de história Tudo aqui Obrigado a todos vocês Gente Vem aí a transmissão Da Olimpíada E aí Estamos encerrando mais cedo O Revista Brasil Bom dia Brasil Eita Bom dia rapaz Obrigado Você começa a comer Quilene Grande Grande é você Esse cara é uma Boa realidade Discurso Discurso Eu esqueci do canal Já falei muito Falta Fala aí quantos anos 30 anos de rato nacional Parabéns Beleza Obrigado Obrigado André vem cá Cadê você Vem cá Chega aqui Olá Hoje você está completando o que? Eu estou completando 30 anos de Revista Brasil Hoje o programa por acaso Hoje está completando essa idade Só que eu esqueci de falar no ar Mas estou falando agora Aqui para o canal Está falando aqui agora Aqui no brincadeiro da Banca de Poetas Bota ali Eu estou completando 30 anos de Revista Brasil Hoje respaldado pelo André É Nossa equipe É muito grande produção Hoje ela está de plantão E teve o privilégio De no plantão Receber esse grupo de amigos Vamos colocar isso então na rede Gama Cidadão E na Banca de Poetas Pode ser? Pode Com certeza Um abração para todo mundo Vamos dar esse furo Gente Para a notícia Para a comunicação de Brasília Bota ali O que está comentando Quando morando 30 anos de rádio Não vai